Olá, meus queridos! Que saudade do meu terceiro ano! Em breve estaremos juntos. Vamos fazer tudo direitinho para que possamos nos encontrar em breve. Mas não vamos parar. Vamos continuar com nossas atividades. E sempre a Tia Cátia estará aqui, bem pertinho de vocês, para conduzir como iremos realizar algumas atividades. Ok? Vamos continuar fazendo atividades de história, português, matemática, geografia, ciências. Vamos continuar utilizando os nossos recursos digitais. Vocês podem entrar pelo celular ou pelo computador. E a Tia vai orientando vocês a cada exercício quando entrar e ter o acesso no nosso portal da Moderna. Tá bom? Espero que estejamos juntinhos em breve. Não esqueça do principal dever de casa. Lavem bem as mãos e fiquem em casa. Beijo e saudade de todos.